Olá, meu povo de Axé. Olá. Aqui o Pai Jorge, mais uma vez, trazendo aí um assunto polêmico, né? É polêmico que é o assunto que fica rolando aí na rede e as pessoas mandam pra mim, né? Pra mim poder estar respondendo aqui pra vocês. Vou tentar fazer um vídeo curto, não muito longo. Vamos direto ao ponto, tá? A grande questão é assim, quem é as pessoas que podem estar jogando búzios, tá? Então, gente, dentro do candomblé de queto, eu vou falar do candomblé de queto e posso até falar do candomblé em geral, candomblé de queto, candomblé de jeito, candomblé de angola, porque eu já transitei e tenho conhecimento pra falar sobre isso, tá? Então é assim, candomblé de queto, a pessoa só pode manipular o jogo de búzios, o meirinho de logum, com a obrigação de sete anos paga, a partir que ela receba o ibaché dela, entendeu? Caso contrário, ela não pode manipular. Se ela estiver manipulando, deve ser outra ramificação, outro princípio religioso, algum tipo de religião que eu não tenho autonomia pra falar. Mas do candomblé que eu faço parte, é só após a obrigação de sete anos. Não existe outra forma de manipular o meirinho de logum se não receber ibaché, ok?